Monsenhor Paulo, 49 cabeças e o corpo todo de gado foram furtadas de um sítio em Monsenhor Paulo. Segundo a polícia, os criminosos arrombaram o cadeado da porteira e provavelmente usaram um caminhão para quebrar ali um mourão e ó, vazaram com um monte de gado, você vai ver um mourão de concreto ali. Gente, todo esse gado aqui ó, atenção Monsenhor Paulo, se alguém souber do paradeiro desse gado, por favor, entrar em contato com a polícia porque o dono quer rapidinho esse gado de volta, põe no ar. O Orivaldo estava viajando quando soube do furto, um vizinho percebeu que o sítio localizado às margens da rodovia MG 267 em Monsenhor Paulo, havia sido invadido e imediatamente ligou para a vítima. 49 cabeças de gado, sendo 16 fêmeas, 32 garrotes e um touro, não estavam mais no pasto. Nós estávamos em viagem e quando ligou a gente fica sem chão, né? É um absurdo isso, o país está com esse alto índice de furto, né? E deixa a gente sem chão. Os animais possuem essa marca, o número 2. Esse vídeo foi gravado pelo Orivaldo uma semana antes. O local não conta com câmeras de segurança. Segundo a polícia militar, os suspeitos arrombaram o cadeado do portão principal e provavelmente usaram um caminhão para derrubar um mourão de concreto e embarcar o gado. A gente entende, até pelo peso, que essas 49 cabeças ou saiam num caminhão grande ou dois caminhões. Eu tenho que te fazer essa pergunta. Você acredita que esses animais ainda estão vivos? Olha, eu acredito que sim. Qualquer informação que puder ser vinculada, ela é bem-vinda. Eu acredito que estão vivos porque são animais de 12 a 13 arrobas, então não são animais de abate imediato. E olha só, não é a primeira vez que criminosos invadem a propriedade da vítima para furtar cabeças de gado. A primeira vez foi em setembro do ano passado. Na ocasião, sete animais foram furtados. A PM segue no rastreamento na tentativa de localizar os autores. O prejuízo do produtor ultrapassa os 100 mil reais. O prejuízo é grande. Você luta para o produtor rural, então tem uma dificuldade aí. Nós estamos passando uma fase crítica na área rural. Você tem um prejuízo, vamos estimar aí, de uns 140 mil reais. Nós estamos com o apoio da Polícia Militar de Monsenhor Paulo, da Polícia Civil e da rodovia Fernão Dias, da autopista Fernão Dias para buscar as imagens.